Karen, como a gente viu agora há pouco na previsão, tá friozinho no sul do país, né? E os preparativos para uma das maiores festas gaúchas na cidade de Bento Gonçalves já começaram. No evento que antecede a festa é oferecido o famoso vinho encanado. A bebida fica em barris e é servida ao público por meio de torneiras. O vinho brota da fonte, jorra pela torneira. Um brinde à história dos imigrantes italianos. Para a alegria dos turistas, o vinho encanado está de volta ao centro de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A gente veio para aproveitar essa oportunidade e registrar. E a gente está amando tudo, aqui é muito bom. A tradicional festa gaúcha voltou para aquecer a economia local. No evento, a bebida é mantida em barris modernos de aço inoxidável refrigerados. Mas para resgatar as antigas edições, os tanques foram revestidos em madeira. Uma tubulação especial dá vida ao tradicional projeto que nasceu em 1967. Dá para se sentir a imensidão e o tamanho da força que isso tem na memória afetiva das pessoas. Então, está sendo uma experiência incrível. O visitante pode escolher e degustar uma dose de suco de uva, vinho branco ou vinho tinto. A expectativa é comercializar 16 mil taças durante os dois fins de semana do evento. Cada dose custa 5 reais, uma forma de popularizar a bebida. É uma forma também de divulgar e de tornar acessível esse produto para os brasileiros, na verdade, para os gaúchos e brasileiros. A atração é um aquecimento para a festa nacional do vinho, que ficou suspensa por 8 anos e volta ao calendário da cidade no dia 13 de junho. Era uma joia que estava um pouco esquecida e agora a gente está lapidando novamente. Nós temos muita convicção, muita confiança de que dentro de poucas edições, a Fé na Vinho vai ser uma das principais festas do estado do Rio Grande do Sul. Muito legal, especial. Tchau. Selfie. Selfie. Tchau, tchau.